Bom dia, quinto ano, tudo bem? Amor, já tinha não lembro, então acho melhor fazer a correção por via da sua. Hoje será Geografia. Vamos falar na região sudeste, a nossa região. Vou fazer igual eu fiz na última aula de Geografia, vamos mandar parte 1 e parte 2. Você pode acompanhar no seu livrinho e ajudar você no conteúdo. Então, olha, lá na página do 128, vamos corrigir região nordeste. Primeiramente, você vai colocar os nomes, os status, colorir do jeito que você quiser. Aí a 2, área pouco povoada por causa da seca. Letra A, sertão. Letra B, jangadeiro. Letra C, pode ser vatapá, carajé, carne de sol. Letra D, frevo, forró, bailão, carnaval. Letra E, banqueiro. Aí lá na página 232, acompanha lá com a tia. Letra A, você vai colocar Pernambuco. Letra B, você irá colocar Bahia. Letra C, você irá colocar Maranhão. Letra D, de dado, você vai colocar milho. Letra E, você irá colocar soja. Letra F, você irá colocar pecuária. Lá na 2, você vai escrever o seguinte. A pesca no litoral, a coleta da carnaúba e do babassu e a mineração na qual se destacam o petróleo e o sal. A 3A, Recife, Salvador e Fortaleza. 3B, cera de carnaúba, petróleo, algodão e camarão. Letra C, BR-116, BR-101. Letra D, Rio São Francisco e Rio Parnaíba. Letra E, Salvador, Recife e Fortaleza. Letra F, cidades históricas como Olinda e Porto Seguro, grandes capitais, praias, a cidade de Nova Jerusalém, onde é encenada a paixão de Cristo na Semana Santa, mercados, feiras típicas e apresentação musicais de vez. Certo? Agora, nós vamos falar da região sudeste. Região sudeste é a região que nós moramos. Sim, essa região é composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Sim, a tia já começou nessa ordem, porque você vai ver aqui no primeiro momento, ele já vem te falando que São Paulo é o estado mais populoso, São Paulo é o estado mais industrializado, São Paulo é o estado mais rico, então São Paulo tudo é mais. E isso no Brasil, gente. São Paulo é vista como uma metrópole internacional, e ela tem importância internacionais, ela tem congresso que só acontece lá, ela tem banco que só tem acesso lá, e aí depois vem Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais rico, mais industrializado, aí vem Minas Gerais, que é o terceiro estado, não da região, mas até mesmo do Brasil e também da região, é o terceiro estado mais industrializado, mais populoso, e industrializado. E vem aí, em quarto lugar da região, Espírito Santo, certo? Você vai ver aqui, se você analisar o quadro hoje na nossa aula online, nós faremos, porque vai ser às três horas, vai dar tempo de todo mundo ver o vídeo, fazer essa análise, nós iremos fazer essa análise. Se você olhar, olha para você ver o quanto São Paulo é mais populoso do que os demais estados, olha comparando São Paulo e Espírito Santo, São Paulo tem 41 milhões de pessoas, enquanto Espírito Santo tem 3 milhões de pessoas, e se você for olhar, a questão de áreas, Minas Gerais é o maior estado da região, em compensação, o menor estado da região é Rio de Janeiro. Aí depois nós temos aqui, a população da nossa região, é uma população formada por brancos, mestiços, indígenas, né? A região sudeste, lá na página 235, vem falando assim, é razão da grande quantidade de população, nós temos alguns estados aí, que sofrem a questão, da falta de moradia, emprego e transporte. Isso aí, gente, é porque a nossa região, é uma das regiões mais envolvidas, e aí as pessoas de outros estados, vem para a nossa região, almejando conseguir uma melhor condição de vida, e isso vai gerando essa segregação de favelas, porque favelas é aquele negócio de televisão, não. É, eu morro, que mostra o tipo Rio de Janeiro, que lá é favela, não. Favelas são os lugares, sem infraestrutura, água, esgoto, rua, que as pessoas vão se alojando, para ir em um lugar que morar, certo? Tipos humanos, gente, da região sudeste, nós temos o colono, que é a epira ou caboclo, que é o que trabalha na agricultura, nós temos a questão do boia fria, que é aquele que mora na cidade, vai trabalhar na zona rural, e ele recebe essa denominação, porque normalmente ele já leva a comida, né, e come ela fria, por isso que a gente fala boia fria, mas isso cria essa denominação, hoje em dia, a gente lembra que ele já leva aquelas marmitas térmicas, tem aquele fogaréu de uma boca, então tudo é resolvido. Nós temos também o peão, que é o que cuida do gado, lembrando que a nossa região, depois vou falar lá, tem agricultura e pecuária lá na frente. O garimpeiro, sim, não podemos esquecer que Minas Gerais, recebe o nome de Minas Gerais, devido aos minérios. O barranqueiro, lembra do barranqueiro lá na região nordeste, Rio São Francisco, então também encontramos ele aqui, fazendo os transportes transportes no Rio São Francisco. O folclore da nossa região sudeste, é muito rico, sem dúvida, aí quando você fala em folclore, nós temos a festa do divino, nós temos as romarias, cidade de Aparecida, Pirapora, festa de Cosme Damião, festa junina, que a gente ama muito, né? Carnaval, tudo isso entra no folclore da nossa região. Nós temos lendas, festa de pererê, o lobisomem, nós temos a questão também do artesanato, principalmente aí nós estamos falando da região do Rio São Francisco, as carracas, né? Tem todo o seu valor cultural. Temos pratos típicos, sem dúvida nenhuma, Minas Gerais, pão de queijo, queijo, mas não é só isso, olha, feijoada carioca, a comida mineira, a virada paulista, então nós temos essa aí, digamos assim, a nossa cultura, né? Ainda mais Minas, o queijinho com goiabada, o pão de queijo, sim, somos famosos, Minas Gerais está achando o quê? É só lá no café com leite não, esses derivados do leite nos deixam famosos. Olha, aí você vai ter uma atividade para preencher esse mapa e para a ascensão, porque aqui não é só você colorir, ele está te pedindo algumas cores diferentes, tá bom? Agora, atividades econômicas, como que eu falei, já comecei falando para vocês, a região sudeste é a mais industrializada do Brasil, é a mais rica, é a mais desenvolvida, é a que tem os maiores aeroportos, as rodovias mais movimentadas, e assim por diante. Nós temos, olha aí, a agricultura, é praticada em todos os estados da região sudeste, os principais produtos, café, soja, arroz, cana, feijão, aí nós temos, gente, presta atenção, a nossa região nós plantamos muito para o uso comercial, porque a nossa região, digamos que comanda aí o agronegócio. Depois nós temos a pecuária, que também é uma atividade bastante desenvolvida, industrializada, e de grande importância na economia da nossa região e do país. A gente vem para o extrativismo mineral, extrativismo é tudo aquilo que retira da natureza, somos sim, você vai olhar principalmente Minas Gerais, nós temos ali o quadrilátero ferrífero perto de Belo Horizonte, que fornece minérios para todo o Brasil e algumas partes do mundo. A questão da indústria, gente, já até falei, a nossa indústria é a mais envolvida do Brasil, e aí depois vem aqui colocando a página 238, inclusive os ramos. Automobilística foi a primeira região a receber essas indústrias, o ABC Paulista, lembra lá no Juscelino Kubitschek? Viu que uma coisa liga a outra? Quando você aprende o conteúdo direitinho, você faz em uma interdisciplinaridade, com a outra matéria fica mais fácil de você entender. O comércio, gente, nossa região, é todo aquele fator econômico, fabrica, vende, compra, tem emprego, a economia gira, né? Então, sem dúvida, o nosso comércio é sim, o mais importante do Brasil. A questão do transporte, como a tia já falou para vocês, nós temos uma rodovia, o transporte rodoviário forte, nós temos o transporte aeronáutico forte, inclusive também nós estamos tendo o transporte fluvial aí, se destacando, porque se você olhar e pesquisar, não sei, tem aqui, o Rio Paraná, que faz São Paulo e o Estado do Paraná, já estão fazendo transporte mercadoria, usando os rios, isso, e também Mato Grosso, para São Paulo já estão usando isso aí, qual que é a vantagem? Menos caminhão rodando, menos poluição, menos acidente, mas tem toda uma manipulação política referente a isso para não ir tão para frente. E aqui nós temos a questão do turismo na nossa região, sim, e o livro chamou sua atenção, porque olha aí, trouxe o Cristo Redentor, sim, em Rio de Janeiro, sendo o estado da região mais visitado em termos de turismo, de lazer, mas, São Paulo ainda continua ganhando isso aqui também, porque ele é a cidade mais utilizada para a questão de turismo de negócios, turismo de congresso, a nossa região recebe bastante turismo. Olha aqui, vamos fazer então as atividades da página 240, mais as atividades em anexo, no máximo, questão de uma hora, você vai, você não fica enrolando, fica com preguiça. As três conversaremos então, tá bom? Quinto ano, beijos com Deus. Tchau, e aí e aí Obrigado.